Por que não manda aquela tua namorada que chega às 23 e sai às 4 horas aqui pra pôr água pra pina? Aquele é lua, lua não cai água. Aquele é lua, aquele é lua, aquele é lua, aquele é lua. Aquele é lua, aquele é lua, aquele é lua. Nessa tua tarefa aí já deixou água pra mim na casa de banho? Água pra o quê? Pra mim, água pra tomar banho. Ih, cujado. Filha, eu deixar água na casa de banho pra você? Deixar água assim pra mim na casa de banho, já deixou? Você vai falar sério? Você vai falar sério? Eu deixar água na casa de banho pra você tomar banho? Exatamente. Isso aí tá dentro da tarefa? Tá dentro da tarefa? Nunca. São regras dessa casa? Nunca. Nunca? Eu essa brincadeira nunca. Cunhada, sabe você? Essa falta de respeito não começou ontem. Tá ouvindo? Você tem muita falta de respeito, cunhada. Falta de respeito? Você se te casaram nessa família, você pra obedecer tudo que nós mandamos nessa família. Tudo que vocês mandaram? Você não é dessa família. Só te casaram nessa família. Tá ouvindo? Eu quero água. Quando casei com o teu irmão, não me falou que pra estar a pôr água na casa de banho pra meus cunhados. E depois, você é muito gulosa. Você te falar, tu vai aproveitar e te falar aqui, porque isso tava bem encaixado aqui. Tá ouvindo? Você nunca me dá muita chimas, por quê? Você nunca me dá muita chimas. Três goles que eu coloco lá no prato é pouco. Você acha os três goles, eu vou me fazer o quê? Me coçar seu estômago. Se for assim, capinar. Cunhada, você continuar esse abuso. Você sai desse quintal. Nós mandamos o nosso irmão casar outra mulher. Ouviu? Também do nós não degostamos, não já. Desde que você chegou, só nasceu uma criança. Eu contei o irmão, nunca vamos terminar. Você vai terminar com o meu irmão. Nunca, só escreve lá. Você vai terminar com o meu irmão. Agora na casa de banho não é de pôr. Mulher só nasceu uma criança. Tô aqui, tá fazendo o quê? Você acha que não gostou daquela madrinha que saiu aqui sem coras? Daí fez o quê? Por que você não mandou ela ir pra casa de banho? Aquela não é minha mulher, é minha namorada. Se você queria, ia namorar com o meu irmão, ninguém ia te mandar. Se você aceitou o casamento, é porque você quer trabalhar. Você deve trabalhar, não é só lavar pratos. Eu trabalho. Esses pratos você tá lavado. Porque sabes que você vai pôr muita comida aí. E depois você costuma te controlar. Quando chegam dois irmãs, daí muita comida. Ouviu? Não estamos cansados com Deus. Eu não quero discutir com Deus. Não estamos cansados com Deus. Sair aqui. Você já terminou com o meu irmão, só resta você sair. Só resta você sair. Bom dia. O dono tá aí. O padrão ia falar, manda o bacheiro. Tá aí. Você não falou que o bacheiro não deu criança. Você não disse que ele não casou. Está aí. Está aí. Estava te falando que não casaste. Está aí. Nem eu não falei essa brincadeira. Barulho. Qual é o problema aqui? Dizem que você não casou. Eu saí aqui. Estou cansado com você. Com o teu irmão que não casou. Para mim? Estava te falando que não casou. Mas você, espera. Como é que eu vou ter um bom dia se você já acordou e falar mal? Mas cunhado, fala a verdade aqui. Você disse que nós não casamos. Fala lá. Você que tem sorte de casar. Fala lá. Mas você tem sorte. Espera. Você tem sorte. Não sei. Ela falou isso para mim. O padrão disse que você não casou. Dizem que anda a acabar com a comida aqui. Mas quem compra a comida sou eu. Cunhado, eu não falei isso aí. Mentira dele, eu não falei essas brincadeiras. Eu não falei. Eu respeito muito aqui. Respeito muito aqui. Respeita as comidas. Respeita meu irmão. Você respeita meu irmão a comida. Agora, agora passou dos limites. Dizem que vão comprar comida. É o marido dele. Qual? Dizem que é bravo. Aquele paninho ali que anda com o cão. Pega o sol. É. Quem compra a comida? Aquele paninho ali preguiçoso. Agora? Mano, eu aqui estava a ver. Essa cunhada já está a perder respeito. Que tal nos expulsarmos de casa? De bravo, damos outra maneira de casar, senhor. Eu com teu irmão, não vamos terminar. Não, mas como... Eu com teu irmão, não vamos terminar. É, peraí. Você até pode não terminar com ele. Mas com estes abusos... Eu não abusei com o meu adulto. Ajuda a não ser a fazer. Eu me abusei. Você está a dizer agora mesmo que coisa comida. Quem compra a sua? Como é que tu tens a coragem de dizer que eu acabo ainda com o meu irmão? E depois a outra pessoa que nem como essas coisas muitas ou dez vezes. Está vendo? Como é que vais dizer isso para mim? Eu quero mijar primeiro, Ravio. Chegaram mijar. Mas o que você tem não fica bem. Não, não. Você passou dos limites. O que tu estás a fazer não é bom. Não é comportamento digno de uma mulher. Ainda bem que seu marido veio. Eu vou te explicar já. Criança está onde? Não é criança está onde? Quando tu veste aqui, não está a ver seu irmão. E para bem. Ouviu? Você tem que parar e ver para poder fazer. Não viu aqui seu irmão? Não viu aqui seu irmão? Não viu aqui seu irmão? É o quê? Está acontecendo o quê? Não é o quê? Não é o quê? Eu não sei quem é o pai dele. Eu não sei nada. Essa aqui está para ofender a sua mulher. Essa aqui está para ofender a sua mulher. Por quê? Só acordou e começou a ofender a sua mulher. O quê? Essa aqui. Vamos. Então, pergunta na coisa do nada. Está ofender com a minha mulher que fez o quê? Eu não vou te expulsar. Eu fiz o quê? Está aí, está com nada. Está ofender com a minha mulher que fez o quê? Vem comprar comer. Está aí. Está acontecendo o quê? Eu fiz o quê? Morales, eu acabei de ficar com nada. Esses abusos eu não estou a brincar. Eu não estou a brincar, não é o guacheiro, mano. Eu fiz o quê? O guacheiro? Ele não comprou o favo. Eu não fiz o quê? Eu não fiz o quê? Você estava a expulsar. O guacheiro? Eu. Eu sou eu. Eu. Eu sou eu. Eu. Eu sou eu. Você não pode ter a acusar a minha esposa. Eu não estava a falar esse. Esse não é dizer quem vai comprar comida. Eu. Está aí. Você para, pois grande, eu sei que você não vai comprar comida. Eu não sei nem ele. Eu não sei nem ele. Eu te encontrei a discutir com ele aqui. Você não pode ter a acusar a minha esposa, mas eu estava a discutir com ele aqui. Mano, você não vai fazer diabo assim. Eu. Deus não perdoa diabo, mano. Meu marido, meu marido, eu aqui nesse quintal, eu não vou aguentar ficar com você. Ah, só sair, cunhado. Eu não vou aguentar. Aconteceu o quê mesmo, mano? Só sair nesse quintal, não sabe. Ele disse que aqui em casa você não compra comida, não faz nada. Eu já sou eu, já. Eu queimo muita coisa. Já sou eu. Já negado? Falou aqui. Mano, esse comportamento que você mesmo leva aonde, meu anjo? Eu acordei agora mesmo, até Deus está a ver isso. Deus viu que aconteceu. Eu acordei agora mesmo, encontrei você. Você não agrega... O quê? Não faça isso aí. Estou aqui a discutir com a minha esposa aqui, de qualquer maneira. Eu acordei. Você, bolsa que você usa, quem compra? Ahn? Quem compra? Quem compra? Comida que você coma aqui, quem compra? Ahn? Calma que você está dormindo. Você quando estava a vir nessa casa, você não vê costeira? Também ele. Não sou ele. Também ele. Afinal de contas, quando nós casamos, já faltava prova na casa de banho para ele. Sim! O quê? Sim! Quando eu encontrei esse assunto, esse aqui a falar sobre esse aqui por água na casa de banho. Tua esposa era para por água na casa de banho para esse aqui. Essa catequê me disse que esse aí falou mal de mim. Eu depois só comecei a intervir. É esse que ele falou. Irmão. Não sou eu. Você me conhece muito bem. Eu sou muito respeitoso. Sabe disso que eu sou respeitoso? Mas você também estava a discutir com ela aqui. Agora é essa ação de porra. Tá bom! Tá bom! Eu estava a discutir porque essa aqui é quem me disse. Agora é isso! Ele acaba de falar. Está cansado o quê? Você não pode falar a verdade. Está cansado o quê? Você aqui em casa compra comida, mas essa casa não entra. O dono está aqui. O quê? Está aí o dono. Tá bom! Quem condiciona que coisa? Tá bom! Quem tira dinheiro para vocês? Coisas que viveram bem. Eu consegui construir casa. Mas eu estou muito respeitoso. Construiu casa, vai conseguir comprar comida. Fala mais! Fala! Fala! Vai colocar sabão em branco. Tem dinheiro aí! Fala mais! Fala mais! Confie em quem? Tá bom! Confie em quem? Fala mais! Vai ter dinheiro no banco que só quer a guarda. Amor! Amor! Deixa lá! Deixa lá! Fala mais! Você também! Tá bom! Por que não manda aquela tua namorada que chega às 23h e sai às 4h aqui para pôr água para tira? Fala! Aquele é lua! Lua não cai água! Fala mais! Fala mais! Por que? Manu! Você não pode estar aqui! Casa é de quem? Ouviu? Casa é de quem? Casa é de quem? Casa é de quem? É tu! Quem tem dinheiro aqui? Nessa casa quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro aqui? Quem tem dinheiro aqui? Eu não compro a tua casa! Mas na verdade essa casa é de quem? Quem construiu essa casa? Minha! Faleceu do papá! Mas vocês não são irmãos? É mais velho! Quando o papá estava a morrer, deixou a casa com essa aqui. Expliquem bem! Expliquem bem! Esta casa era do meu pai e da minha mãe! Estes aqui são meus irmãos do mesmo pai! Mãe é diferente! Quem usa esta casa? É meu pai e minha mãe! Estes estão aqui por causa do que? Do meu pai! Ações do meu pai! É que estes estão aqui! Enquanto eu estou aqui por causa do meu pai! Minha mãe! E também a outra parte nós somos gostados! Porque minha mãe é a mãe dessa! Brancava muito! O pai dessa aqui! Casou as duas amigas! Ele traiu a mãe dessa! Casou com minha mãe e duas mulheres! A mãe daquela é desconhecida! Não era desse pai! Desconhecida? Desconhecida! Minha mãe é desconhecida! Mas você não tem filho! Vocês mães andaram se sair! Eram amigas de hoje! Ele tem filho! Tem filho! Quantos anos tem? Eu só vejo quantos anos tem! Tem o quanto anos? Também essa casa também é do neto! Qual é o neto? Também meu filho! Também essa casa é da água! Essa casa é da água! Tu vai se meter! Ele é minha esposa!